O Agora TV está aqui na Ribeira e começamos aqui na Praça Augusto Severo, mais conhecido como Largo do Teatro. Aqui também temos a antiga rodoviária velha, que foi transformada no Museu Cultural de Jaume Maranhão. Um dos prédios mais bonitos da cidade é o Teatro Alberto Maranhão, que se encontra interditado. O prédio da antiga faculdade de Direito, que agora passa por uma reforma. Mas toda essa história está cercada pelo abandono. Ruas e prédios da parte histórica do Natal abandonados. Esse aqui é o cais da Avenida Tavares de Lira. Essa aqui é a Rua Chile, que guarda grande parte da história de Natal. Aqui na frente os trilhos, onde antes saiam os trens cargueiros do Porto de Natal, com destino a outros estados e a região oeste. Prédios históricos abandonados, como aqui o antigo Arpeje, que é uma casa noturna aqui da Ribeira. A Ribeira é isso. A história de Natal dentro da lama. Ney Douglas, para o Agora TV.